E é exatamente nesse lugar onde vai acontecer a Creative Squad 4 E tá vendo esse cara aqui? Esse sou eu Mas talvez você não me reconheça, então deixa eu me apresentar Opa, pra você que não me conhece, muito prazer, eu sou o Night Sempre existe a possibilidade de você nem saber quem eu sou ainda Então, deixa eu refrescar um pouco a sua memória Eu era o antigo invasor da Creative Squad E agora o mais novo membro Só que dessa vez eu não vou causar nenhuma destruição Quer dizer, quem sabe no futuro A nossa história começa aqui Onde todos estavam reunidos pra fazer algo muito especial Ao contrário da última temporada Essa daqui é a volta oficial do sorteio de início de série Calma aí Tem certeza que não tem uma TNT em cima? Tenho Ele tem, ele tem Galera, nessa S3 tinha uma TNT Tô com medo Tem nome Tem nome Tem nome, tem nome, tem nome Cada um de nós vai apertar o botão Pra receber uma caixa misteriosa Aqui dentro desse ejetor tem 13 caixas pretas Dentro delas pode ou não ter itens especiais Que te tornam um personagem da série Por exemplo, se você pegar uma espada com repulsão 10 Você se torna o caçador da série E isso aqui que me deixou interessado Um item com a capacidade de me tornar um caçador da série Mas o que que isso significa? Quais os benefícios de ter esse item no inventário? Eu não faço a menor ideia Mas a partir desse ponto Todo mundo começou a pegar a sua caixa misteriosa Inclusive a trocar cada uma delas entre si Eu fiz o mesmo Troquei a minha caixa com a NERB E quase troquei ela com o Fioripi Só que o problema é que essa troca não foi realizada E a partir desse ponto o Feu começou a me perseguir Feu? Tudo bem? Me devolve minha caixa agora, NERB! A gente fez a troca, pô! Eu tô com uma caixa só Só com uma? Se eu me tirando, eu vim sem pegar uma de duas Eu juro, eu juro É a única que eu tenho Mano, eu tô sem caixa em nenhuma, NERB! Alguém pegou Você vai ter que voltar lá no tempo Pra ver se você acha, mano Não acredito Me caiu caro, velho! Falando eu! Não é impossível, mano! E como eu quero evitar morrer Então vamos começar finalmente a nossa brincadeira Com a melhor gameplay de Minecraft de 2027 Acho que eu errei essa data Começando pelo básico Peguei madeira Fiz uma espada Infelizmente, tive que matar uma ovelha Mas isso aí faz parte de um processo natural Consegui apreciar uma estrutura muito abençoada pela natureza O que que tá acontecendo aqui? Era pra esse glú tá desse jeito? Não, definitivamente esse glú nasceu assim Alguém já veio aqui? Ah, tá! Ah, é! Com certeza alguém veio aqui Desbravei a caverna mais perigosa do Minecraft Fazendo a jogada mais difícil de todos os tempos Não, meu Deus, não! Não, meu Deus, não! Depois disso aí eu continuei explorando e reparei algo muito estranho Não importava o quanto eu andava Não encontrava nenhum diamante na caverna E era a caverna principal? Tinha que ter alguma coisa errada Tinha que ter diamante ali Se você souber de alguma coisa Me diga aí nos comentários E aproveita e se inscreve no canal E deixa o seu like Oxi Ah, não, não! Foi um pequeno desespero Ah, tá Ah, entendi Não, desculpa! Era pegadinha, pô! Petrox, o negócio é o seguinte Eu preciso te fazer uma pergunta Outro? Fala aí Outro? Como assim, outro? Só, a galera, só me pergunta as coisas aqui, cara Não, mas o meu é bem específico Por que você tava debaixo da terra? Como assim? Eu tava minerando Minerando num lugar muito específico Tá bem perto de onde é a sua possível base? Tem alguma coisa aqui, Petrox? Tem nada aqui, mano Tem só meus itens normais Eu tô com pouco item Não tem nem baú ainda E, cara, todo mundo tá morando aqui Eu tava vendo que o Tonico tá lá ali em cima Tu tá ali embaixo, perto da minha casa Perto demais, né? Tu já abri sua shulker? Já abri E, mano, olha Deixa eu te contar uma parada O Fioripi, ele perguntou a mesma coisa pra mim Só que daí Eu falei que eu tava com isso aqui Tá, uma espada de ferro normal Eu errei Eu errei o botão Então eu abri a shulker box E eu falei pro Fioripi Que eu tava com essa espada aqui E eu falei que essa era a espada especial Toda bolada que tem repulsão 10 E ele acreditou Eu ameacei ele pra caramba Claro que não, mano É uma espada de ouro Ah, tá Oh, mas assim Eu vou fazer uma parada Em relação a enganar todo mundo Então, será que tu me empresta essa espada? Empresta Eu já enganei o Fioripi Já tá bom, mano Eu não quero ficar com esse peso na consciência, não Você tá precisando de alguma coisa? Você tem um pack de diamantes aí? Oh, não Tá estranho isso Você chegou a entrar em caverna aqui no spawn? Então Eu não falei pra você que eu tava minerando Eu tentei procurar diamante Pra pelo menos ter minhas ferramentas de diamante Não achei Nada Não achei Não achei Simplesmente eu olhei uma caverna Aquela ali, ó Não tinha absolutamente nada Eu já tentei procurar debaixo da terra aqui no spawn inteiro E não achei nada, cara É como se estivesse tudo sumido Peraí Então, esse é o início da Criativa Squad? Os diamantes dos servidores são sumidos Existe um item descoberto até agora Que pode mudar todo o seu rumo no servidor E já tem possível base secreta logo no primeiro dia Essa aventura vai ser simplesmente incrível As coisas estão ficando muito interessantes Mas então agora precisamos evoluir Já que não tem os diamantes Então eu tenho uma ideia Fazendo uma armadura Que possivelmente vai enganar todo mundo É uma armadura bem diferente do normal Então, vamos começar Eu tava vendo a armadura do Pedrux E ele fez uma armadura de couro Que tava completamente pintada de roxo Então eu decidi tá recriando A versão oficial da armadura Que eu gosto de usar no Madicraft Pra minha infelicidade Eu tenho apenas 8 couros Ou seja, eu só consigo fazer poucas peças de armadura Então agora eu tenho que explorar florestas E fazer o possível pra tentar achar uma armadura de couro Tem uma vaca bem ali no fundo E tem vários cavalos Desculpa aí meu camaradinha Ele só droopou um couro Beleza, a parte mais fácil já foi Que foi conseguir a armadura Só que o problema vem agora Porque eu vou precisar de exatamente 3 moldes de ferraria Beleza, o primeiro molde já vai ser complicado Porque ele é aqui na mansão de Pillager Eu tô procurando um molde de Vex Quer saber a parte mais complicada? Eu tosei nenhuma armadura Mas a gente vai conseguir Pelo menos eu espero Vai que eu consiga sair daqui com um totem da imortalidade talvez Ia me ajudar muito pra minha próxima aventura E já tá chegando o primeiro Pillager Meu Deus do céu Vai ô trouxa Você merece tudo isso mais um pouco Meu Deus, eu acho que eu escutei um Evoque Eu vou ter que matar ele extremamente rápido 3, 2, 1 Vamos Vamos Beleza Nice Pega o totem E vaza Esquece os Vex E agora eu vou pra outro ponto da mansão Que tem os baús Um totem eu já tenho Já vai me ajudar E muito Sai esqueleto Meu Deus, o esqueleto deixou com o meu coração Cara, o problema é a quantidade de inimigos que tem nessa área Beleza, ele tá seguro Sai esqueleto Sai todo mundo Eu só quero ver esse baú É agora que eu vou morrer? Talvez Eu vivi depois disso tudo E vamos abrir o baú? Não acredito Yes Objetivo concluído Enfeite de Vex Oh, que coisa boa Nice Agora eu posso sair daqui Que lugar esquisito é esse? Eu sei lá Vamos só sair daqui Eu menti Eu tô curioso Eu quero ver o que tem aqui Ai meu Deus Tô vivo E tem um baú E tem mais um molde de fe... Perfeito Molde de Vex Maçã dourada comum E uma enxada de diamante Coisa boa Tá ótimo O próximo molde de ferraria vai ser um dos mais complexos também Porque ele é só encontrado no monumento do oceano Derrotando o Elder Guardian Mas relaxa que tem um método que eu vou conseguir derrotar o Elder Guardian sem nenhum problema Pelo menos eu espero Pausa nesse exato momento Porque eu preciso contar algumas coisas que aconteceram no meio disso tudo O Draki me ligou no Macau junto com o Pedrux pra me oferecer uma proposta de um tipo de time Só que ele não tinha nome, nem estrutura, nem nada Então eu simplesmente recusei Até que de repente eu me deparo com isso aí O que que é isso aqui em cima da minha casa? Draki? Calma, deixa eu entrar no Discord pra ver o que tá acontecendo Alô? Alô? Fala, Night O que que é isso aqui, cara? Ué, é o meu covil aqui que eu tô fazendo O meu covil não Talvez seja nosso Isso aqui foi tudo aquele convite pra participar junto com o Pedrux? Aham, lógico que foi, mano Eu falei pra vocês Já que vocês criticou Falou que não tinha base Não tinha objetivo Não tinha nome Agora tem tudo isso e mais um pouco Cara, ô Agora sim você demonstrou a habilidade Mas pra eu aceitar a possível participação do seu time Eu quero uma prova de confiança Lança, Braba, o que que você quer? Tu aceitaria trocar a sua shulker comigo? Olha, talvez seja uma proposta interessante Já que eu não abri a minha shulker ainda Se eu fosse você eu pensava bem nisso Porque é algo bem simples Pra quem sabe no futuro entrar na sua aliança Eu acho que eu não tenho nada a perder Então no 3 a gente troca, tá? Beleza 1, 2, 3 Ainda, não, não, não Não, pera, dá tempo de trocar, né? O que? Como assim? Dá tempo de trocar? Como assim? O que que você viu? Nada, mano Você vai abrir sua caixa agora? Não, tem aquele período de 24 horas pra eu saber Ai, velho Esse arrependimento matasse Você tá sabendo demais, cara O que que tem aqui dentro? Depois você descobre, mano Boa sorte Tá, beleza Até depois então Eu com certeza vou me arrepender De ter feito isso Mas eu tenho objetivos pra fazer Nesse exato momento O que vai me ajudar a derrotar o Elder Guardian Tá bem aqui embaixo dessa árvore E chegamos Caiu todos os blocos aqui E o melhor de tudo É que eu já encontrei com ele Exatamente um axolote E tem até um menorzinho aqui Esse aqui é o bebê Ou é o normal? Acredito que seja o normal Vamos lá que eu tenho que pegar mais alguns Tá, isso aqui vai ter que funcionar Senão eu tô completamente ferrado Vem aqui todos vocês axolotes E esse aqui era um bebê Então só vou ter três axolotes pra me ajudar Ah, que tristeza Vamos lá Picareta na mão Não importa pra eu respirar E boa sorte pra mim Porque isso vai ter que ser muito É, já deu ruim Agora vai Calma A minha vida tá muito baixa E os axolotes ainda não entraram comigo Ele tirou o meu totem Cadê meus axolotes? Eu preciso da ajuda de vocês Eles tão dando dano no Elder Guardian Só tem que continuar assim Isso Vai, ataca ele Cara, eu tô muito nervoso Que qualquer movimento que eu fizer errado Ele me acerta Será que eu consigo acertar ele daqui? Ele matou o último axolote Não Ah, eu vou ter que derrotar ele de algum jeito Vamos Acerta Acerta Foi Derrotei E tá ali O molde que eu queria O molde de ferraria Enfeite de marés E tem um lugar que eu não queria estar nesse momento É bem aqui na cidade ancestral Isso aqui tá bem longe do spawn Lado positivo é que fazendo isso Eu consegui encontrar Três diamantes O que vai me ajudar bastante logo logo Só que esse não é o problema O problema é que eu não posso ativar Nenhum dos emissores Skook Então, é Eu não tenho muita escolha A não ser Tentar fazer Isso aqui Isso foi muito feio Mas a gente tentou, né? Bom, pelo menos Por licença poética Eu preciso tá fazendo isso daqui Foi Não foi tão bonito assim Quanto eu tava esperando Mas beleza Ok Esse primeiro baú aqui Parece tá seguro Sem emissor por perto E não tem Nada que eu gostaria Apenas passos Portivos 1 Esse aqui já tem um emissor Então se eu pegar aqui Colocar umas lãs brancas Tem a chance De não fazer tanto barulho Tem a chance Mas eu acho que não vai ajudar muito não Ativou E aqui temos Nada de bom Calma Esse baú aqui parece tá seguro E ele tem Duas maçãs douradas Encantadas Mas não tem o que eu quero Mas tá ótimo A maçã já vai dar uma boa ajudada Calma aí Que tem um baú isolado Como quem não quer nada E a gente vai alcançar ele Vamos ver Você tá de brincadeira Isso foi muito tranquilo Molde de ferraria Enfeite do silêncio Nice E também um livro de passos Fustivos 3 Muito sensacional Cara de verdade Eu nem acredito que eu consegui esse molde Tão fácil Porque ele tem 1% de chance De conseguir Tá ótimo Perfeito Agora eu só preciso sair daqui Em segurança Porque o meu objetivo Foi concluído Cara falta muito pouco Pra eu conseguir finalizar Minha armadura Só que pra fazer isso Eu preciso de 4 E até agora Eu não tô vendo Portal do Nether Em lugar nenhum E eu tenho exatamente 7 diamantes Que eu não posso gastar De forma alguma Eu tava dando uma olhada Nisso aqui Aparentemente Alguém já tá Com o baú do fim Então a chance dele ter Talvez um Quatsu Pra ajudar nós Seria muito bom E ele tem Ok Mas De quem que É essa residência Cheguei 4 aqui Como quem não quer nada E ninguém precisa saber Dessa informação Né Principalmente você Agora eu só preciso Pintar minha armadura Pra que ela fique O mais parecido possível Com uma armadura De nederita E pra quem tem dúvida De como faz Uma armadura falsa De nederita Eu vou ensinar Vocês vão colocar O peitoral de couro Aqui 3 corantes pretos 1 corante ciano 1 vermelho E 1 cinza Aqui em cima E acabou Vocês tem uma armadura De nederita falsa A armadura tá completa Agora eu só preciso Colocar Capacete O molde E a cor de quartzo Pra ficar branco O peitoral O molde das marés E o quartzo E o resto É a calça E a bota Do silêncio No momento Ainda tá Aparecendo Muito falso Mas eu só preciso Encantar essa armadura De algum jeito E não foi tão difícil Fazer isso Porque eu tive Que ir pra longe Do spawn Pra conseguir pegar Diamante de novo E beleza Assim tá ótimo Quando eu conseguir Encantamentos melhores Eu coloco Cara Essa armadura Que ficou Hype hein Eu acho que dá Pra enganar Muita gente Com isso Mas agora Eu só preciso Lidar E ver o que eu vou fazer Com a minha chuva Cadu Como tu me viu Seu biomovimentação Na árvore irmão É tinha um negócio amarelo Vem de coisa rosa Também é É explicável Por que tu tá me espionando Que espada é essa É uma espada De ouro comum Nada demais Coisa Coisa pouca Oh tu tentou ter mortalidade Que isso night Ô tá rushando né Tá rushando né Não claro que não Tá maluco Isso aqui é tudo Pera Mas e se for E se não for E se for É que a gente não sabe Até agora O que que acontece Se o caçador matar alguém E se for Vai deixa aí Me dá um tapinha Me dá um tapinha Não 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 vou gastar ela Não ela é especial demais Pra gastar Pô Tirei na minha Joker box lendária Então quer dizer Que essa é a espada De verdade Talvez sim Ou será um blefe O quanto O quanto você quer guardar Essa informação Mano Tá vendo essa vaca aqui Tá vendo essa vaca Se tu me falar Agora ela vai morrer Ela vai morrer Pra que mano Mas isso nem é meu Eu acho que eu vou embora Não 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 é Não é não é Não é a espada Não é a espada E se tu tiver outra E se eu não tiver Não sai daqui Ah não Tá beleza Agora eu posso simplesmente Abrir isso aqui E vamos ver o que acontece Isso só pode ser brincadeira Não 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 Para 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 Isso aqui só pode Ser pegadinha comigo De todas as Joker box Do servidor inteiro A minha tinha que ser Com a espada